O que é a doutora Marcela? Ela é especialista em psicomotricidade, tá? Ela vai falar um pouco pra gente, mas antes de passar pra ela, eu quero introduzir, esse é o esforço da doutora Evelyn, tá aqui pra representá-la, e é um grande prazer ter com a gente. Amém. Então, eu vou fazer tudo como ela me mandou. Eu vou usar o microfone. Só aí, positivo. Não, aí eu aprendi até a instalar o microfone. Bom, a minha esposa, ela criou dois grupos, um chamado Foco Rio, que é esse grupo de hoje aqui. E o Gabi Rio, que vai ser no dia 29, no mesmo horário, e que esse grupo vai tratar, o Foco Rio vai tratar, vai tratar de quem mesmo? Então, assim, inicia hoje com a palestra da Marcela Portugal, que já foi introduzida pela... Maia. 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 Aí a pessoa que está passando vem e fala assim, o que é aquilo? A mãe não deu a educação, mas não é assim, né? A gente não sabe o que está acontecendo naquela família com aquela criança. E as pessoas começam a julgar aquela mãe que não educou bem e que a criança é animada, que a criança faz o que quer, mas não é assim. Veja, tudo tem que ser investigado, avaliado para ver se a criança necessita ou não de tratamento ou se precisa de uma simples terapia, né? Então vamos fazer de zero até os 18 anos. Aqui, ele oferece atendimento especializado para crianças, adolescentes e adultos com necessidades educacionais especiais, na área da deficiência intelectual, distúrbios afetivos, comportamentais e dificuldades de aprendizagem. Marcela, chega um pouquinho para cá, só isso. Tá, quais são os nossos objetivos? Favorecer o desenvolvimento global do income e seus aspectos cognitivo, afetivo, psicomotor, linguístico e social. Preparar ele para o trabalho e integrá-lo na sociedade. Porque, às vezes, a gente já saiu muita criança de comunidade. Aonde é que? Aqui. Aqui, aí, então, pode falar a barriga. É, equipe interdisciplinar. Assistente social. Nós temos o fisioterapeuta, que na estimulação essencial de zero a cinco anos de idade, nós temos três profissionais. O fisio, o fono e o terapeuta ocupacional. Que eles vão trabalhar as dificuldades da fala, coordenação. O teor, que ele vai trabalhar as aprendezas, a atividade diária da criança, como escovar o dente, como calçar o pato, amarrar o cadarço, essas coisas assim. Nós temos os fonoaudiólogos, que atendem as outras crianças de seis a dezoito anos. Dezoito anos. Instrutores de reabilitação, pedagogos, professores e psicólogos. Nossa psicologia, ela é voltada para a psicanálise. Aqui é por conta do nome, né? Que o Criarte, ele é do Instituto Ana Flávia. Formação integral, né? Como eu falei, estimulação precoce, de quatro meses a cinco anos. Orientação familiar, apoio pedagógico, atividade pedagógica social, psicologia, fome, serviço social. Pode precisar. Pedagógicos sociais, que são para aquelas crianças de seis a dezoito anos, que, às vezes, não sabem ler. Desculpa. Nossas crianças, elas chegam lá com 16, 17 anos e não sabem ler. Infelizmente, nossa instituição fica na Tijuca. Nós atendemos crianças do Borel, Formiga, Casa Branca, Elefante. As comunidades ali adjacentes. Então, a maioria das delas ainda não sabem ler e escrever. Infelizmente, tá? E muitas vêm com distúrbios de conduta. Distúrbios de conduta, distúrbios de atenção, déficit de aprendizagem. N coisas. Mas, como as famílias são carentes, a gente ajuda no que pode. Depois, elas seguem. Pode passar, professor. Pode passar. O Criarte, ele conta com uma gama de atividades que favorecem o processo formativo, tais como nós temos oficinas de artes, de dança, não é uma talzinha aí, né? Informática, atividades recreativas, passeios pedagógicos, oficinas de música, eventos temáticos e culturais. E eu vou deixar um pensamento, né? A escola como instituição de cultura há de propor não uma receita, mas princípios, não pátios, mas caminhos, não uma cerca, mas horizontes, não uma norma, mas valores, e em vez de regulamento, um compromisso. R.E. Fernandes. E eu agradeço. Bom, essa é a minha instituição, tá? Agora, as mães perguntando como lidar com uma criança com transtorno opositor desafiador. E como na instituição que eu trabalho e no dia a dia que eu atendo em casa, no home care, crianças com transtorno opositor desafiador, eu falei, então não custa nada dar um pouco das minhas informações para as mães, né? O que a gente pode estar fazendo? Vamos lá. O transtorno opositor desafiador, DSM-5, ou desafiador de oposição, que é o CID-10, é um dos transtornos mais comuns em crianças e adolescentes. O TOD faz parte do grupo de transtornos chamado disruptivos. Esses transtornos são assim chamados porque as crianças e os adolescentes apresentam, tendem a perturbar as pessoas, entendeu? Então, é por isso que é chamado assim, porque é aquele que incomoda a pessoa que está do lado. Então, é uma característica. O que causa o transtorno de oposição desafiante? Bom, são vários fatores, né? Não é um fator específico para o TOD, não, tá? Entretanto, a maioria das especialidades consideram que o TOD é consequência de uma combinação de predisposição neurobiológica e, principalmente, fatores de risco psicológico e do ambiente social, que é o que acontece lá no Instituto de Sal. A gente tem muito o ambiente social que não favorece a criança, né? Então, nós temos relacionamento negativo com os pais, tá? Esse é um dos fatores. Pais negligentes ou ausentes. Comportamento agressivo dos pais. Vivências de vulnerabilidades sociais. Que, infelizmente, lá nós temos bastante. Ambiente social desregrado. Instabilidade familiar. Abuso físico, sexual ou psicológico. Porque o psicológico, acho que ainda é pior do que o sexual, né? Não sei. Depende de como a criança recebe isso, né? Cada um tem um jeito de receber. Disciplina inconsistente. Dificuldade ou inabilidade em construir relações sociais. A criança que tem TOD, ela tem muitas dificuldades de se relacionar com as pessoas. Que é o caso também do TDAH. A vida tem dificuldade de se relacionar com o outro, né? De estar falando, de estar se expondo, assim, em público. E as crianças com TOD também. Vivença em comunidades com alto índice de criminalidade ou situações de miséria. Que também é o meu caso, né? Da minha inscrição. Nós temos muitas crianças que estão ali na criminalidade. Estão no morro. Estão vivenciando o crime. E estão vendo aquilo. E estão mexendo muito com o psicológico delas. Né? Frequente se opõe às regras. Regras, nem pensar. Para um TOD, uma criança, você falar e impor regras. Muito difícil. Muito mesmo. Pode ser diagnosticado em até 60% das crianças e 40% dos adultos com TDAH. Tá? Desafia normas e recomendações de adultos. Até mesmo de conselhos para não se machucar. Ignoram solicitações. Imaginações. Propositalmente irritam e perturbam os outros. culpam os outros pelos seus próprios erros. Apresentam ressentimentos e surtos de raivas. Frequentemente. Buscam por vingança. São hostis. E apresentam agressão verbal. Tá? A criança, às vezes, está lá xingando a mãe. Bate na mãe. Chuta na mãe. E a... Oi, doutora Evelyn. Oi, doutora Evelyn. Oi, doutora Evelyn. Tá bom. Bem. E eu vou te dar também. Eu estou de coração. Tchau. E nem para as pessoas que estão envolvidas, né? Porque todo mundo tem que estar falando a mesma língua. Dentro de casa, a mãe e o pai, eles têm que estar concentrados na criança. Não pode delegar a educação dela para terceiros. Começa daí. Tem que ter a responsabilidade de lidar com a criança. E depois, as pessoas que estão lidando, tem que estar... Tem que saber... Como é que eu posso explicar isso? Todos têm que estar falando a mesma língua. Ah, eu falo x, o pai fala y. Ah, mas eu já falei que aquele menino não obedece. Você já mandou... A mãe mandou fazer o dever de casa. O pai vai lá e tira. Manda fazer uma outra coisa. Então, todos juntos têm que trabalhar. Tem que trabalhar todo mundo junto. A psicóloga, o psicopedagogo. Que a gente pede muito para levar para o psicopedagogo. Quem tem tódio. Por que é importante a gente trabalhar o tódio? Porque depois que vira adolescente e adulto, ele vira transtorno de conduta. Aí, pode gerar outras coisas. Quando você vê a criminalidade aumentando. As pessoas estão agressivas um para o outro. Botando incêndio em casa. Queimando, bichando. Isso tudo está característico da pessoa adulta que tem. Que não cuidou do tódio lá atrás. E virou um transtorno de conduta. Vai lidar com aquilo. Com aquilo que ela está sentindo. Ali. No meio das outras pessoas. Porque isso é muito difícil para ela. Às vezes a gente julga. Julga muito essa criança. Que ela acaba tendo baixa autoestima. A gente não pode julgar essa criança. De forma nenhuma. A gente tem que dar a mão para ela e dizer. Olha. Você não fez isso. Mas você vai conseguir. Tá? Eu estou aqui do seu lado. A psicóloga está lá te ajudando. Eu estou aqui como sua mãe. Eu estou aqui como seu pai. Eu vou te apoiar. E você vai conseguir. É sempre um reforço positivo. Porque se a gente for falar para a criança. Que ela não vai conseguir aquilo. Ela não está. Ela vai se fechar. E o tratamento não tem êxito. Não tem sucesso. Esse é o fundamental. Você precisa ter aquele vínculo com o seu filho. Ou com aquela pessoa que está lidando com a criança. Isso aí é fundamental. Todos os envolvidos com ela. Precisa estar em sintonia. Falando a mesma língua. Olhar sempre no olho. Tá? No olho da criança. Ou até também da adolescente. Tem que estar sempre olhando. Ter segurança na voz. Para falar. Participar mais ativamente das tarefas escolares. Sem delegar para os outros. Reoforço positivo. Que eu estava falando agora. E criar rotinas. Com tabelas e horários. Você criando a rotina para aquela criança. Até para o adolescente também. Que tem o PDH. A gente vai criando rotinas para ele. E ele vai se acostumando. A gente tem até um trabalho agora. Que é o coach. O coach ele trabalha com o PDH. Para ir na casa dele. Estruturar toda a vida dele. Fazendo aquela rotina. A gente perde tempo. De ir lá na casa. Ver. Falar com a mãe. Conversa. Ver a rotina toda. E a gente vai separando. Faz uma agenda. Faz uma tabela. E separa em post-its. Aqueles post-its coloridos. Cada pasta para uma matéria diferente. Por exemplo. O matemática. O vermelho. E todos vão ser vermelhos. Até os recadinhos. No painel. Que a gente monta para eles. Pule essa linha tempo. Tá? Que essa linha. Que quando você vê. Que a sua paciência. Já está esgotando. Está no limite. É o que a criança não vai lá. E fica. E fica. Não é? Até conseguir o que ela quer. Até conseguir o que ela quer. Então não pode deixar que isso aconteça. Não pode deixar chegar ainda esse ponto. Tá? Tem que conversar com a criança o tempo todo. E fazer as terapias. Com o psicopedagogo. Com o psicopal. Infelizmente tem que ter uma intervenção. E tem que ser respeitada. E quando não é respeitada. Ela com certeza vai levar. Uma advertência. Ou seja. Não vai passear. Nunca dê um brinquedo. Em troca da obediência dela. Porque senão vai virar um ciclo sem fim. A gente tem que dar. Por exemplo. Ela teve um bom comportamento. A gente vai fazer um passeio. Que ela gosta. Num local assim que ela. Um shopping. Por exemplo. Que ela gosta de se divertir. Com outras crianças. E é assim. É sempre dando. Esse reforço positivo. A gente vai falar de suas atitudes agressivas. Mas o amor. Esse é a base. Aprenda a gostar de quem você ama. Então nunca. Deixe que ninguém fale com seu filho. Tenha essa condição. Porque você ama ele. Então se você ama. Você vai querer o peito. Vai cuidar dele. Vai. Então. É mais ou menos isso. Que eu queria falar. E se não a maioria. Se não todos. Uma grande maioria. Dos sintomas. Ela apresenta. Eu queria saber. Na sua vez. Com essa idade. Já dá para diagnosticar. Que ela realmente tem. Sim. Já dá sim. A gente tem que fazer uns testes. Para poder. Porque tem que ocorrer sempre. Não é só de vez em quando. Que ela apresenta essas características. Tem que estar sempre. Tem que ser uma coisa contínua. E a gente com essa idade pode ser. É com essa idade aí mesmo. Que a gente já começa a trabalhar. Com o TvH. Nós estamos tratando com o médico. A gente com a barra. E ele já diagnosticou. Confirou. Aí aqui. Todo mundo falar desse outro transtorno. Olha. Ele vai para uma maneira desconhecida. O teu. É. Malcriação. Pois é. O ponto. O que prejudica muito. É quando ela começa a fazer coisas. Que vai machucar o outro. O que vai machucar o outro. Machucar mesmo. Quando machuca. Aí já passou totalmente. Então precisa de uma outra intervenção. Até com psiquiátrica. No caso. Para poder melhorar isso. Porque aí já passou do TvH. Foi no começo não até a gente. a gente descobriu sobre o TDAH dela, e agora a gente está descobrindo sobre o TOD. O TDAH o médico já falou, agora sobre o TOD não é não. A gente que está vendo que está muito... Então agora a questão de observar e anotar tudo o que ela está fazendo, que está passando para o psicólogo. Ela não melhorou nessas situações e o que ela faz. Ela está entendendo tudo isso. O que eu poderia fazer mais por ela? A sua menina precisa de uma rotina, ela tem? Ela tem, hein? E ela segue certinha essa rotina? Depois de amanhã. Não, foi. Ela está na minha ocura quase. Ela não segue a rotina? Ela segue, mas assim é só com muito curto. Depois de brigar, reclamar, ameaçar, e ela consegue fazer. Não. Mas você já tentou reforço positivo com ela? Eu faço com que eu tinha vontade de se imaginar. Não, reforço positivo. Eu conversando com ela sobre aquilo, o que aquilo está errado, por que os motivos daquilo está sendo errado, e levá-la depois para fazer um passeio e vencer algumas coisas? Não pode sair. Não pode? Não. Mas a gente possa ter muito tempo de propósito. É. Eles fazem isso. Eu digo a voz. Mas aí é uma... É o que eu falo. Falar é difícil, realmente. Falar isso para a mãe, para o responsável, é muito difícil. Mas vai ter que se arriscar, saindo com ela para esses lugares justamente que fazem vergonha. O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? Porque na verdade, ela não tem problema. O foco dela não é exatoção. É crescimento e atividade. Então assim, ela é ótima luta. Eu falo. Só que o que eu sugiro para a mãe? Não sabia até onde eu devo falar, efetivamente, para a hora, esse... Se agora a gente está falando assim, eu vou precisar. Se a gente fala assim, eu vou precisar. Se a gente fala assim, eu vou precisar. Aí, quando eu falei, ela toma outra, esse outro genérico. Até onde isso poderia vir ali para ela gerar na cabeça dela uma sensação. Ah, então eu posso fazer isso porque eu tenho problema. Não. Você vai explicar para ela. Não. Você não pode fazer isso porque você tem problema. Você tem esse problema, você está fazendo, mas você não pode fazer problema. porque o certo é esse. É essa linha que você tem que ir. Esse é o certo e esse é o errado. Você está fazendo errado, a gente não vai acertar. Porque o TDAH, ele tem isso. Ele sabe das características dele. O que ele faz de errado, mas ele tenta corrigir. Tenta corrigir. Entendeu? Ele depois de volta, peraí. Errei aqui. Aí dá um passo para trás, volta e corrige. TDAH. Porque não é porque ela tem TDAH que ela tem problema. Não é isso? TDAH. 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 está lá querendo ouvir, saber o que aconteceu. A vida dela é realmente um trabalho. Ela toda hora pergunta para o médico, quando é que eu posso atender, quando é que eu posso ir para os meus grupos. Ela ainda teve, participamos de uns grupos aí, contra o médico. Agora eles falaram, não, você não pode sair de casa. Até você se operar. A gente está no grupo de pessoas que a gente agradece a Deus por existir. Isso aí, isso aí. Eu agradeço isso. Isso aí. Eu também acho. Ainda bem que eu estou me controlando, porque quando eu vou, hoje eu fui no banco para pedir um saldo dela, aí quando falaram, nós estamos sabendo, aí eu sou uma manteiga derretida. Aí foram me atrasar um copo d'água, porque eu não estava me aguentando de... Eu me emociono facilmente. Mas eu não sei aqui, que essa vez eu não estou me controlando, porque eu acho que ela não iria gostar de eu estar aqui chorando por ela, porque nem precisa. Ela vai vencer essa. Rô, Zitivo. Amém. Amém. Vão donar para a equipe. Eu botei o que podia botar de melhor para ela. E... Eu acho que eles vão conseguir. Isso aí. Vão donar para a equipe. Amém. 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 Obrigado.